A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e versículos 25 a 30. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem? Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou? Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. E esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O cristão que se preze é comprometido com a verdade. Ele tem que dizer claramente aquilo que é, como Jesus fez no texto que nós acabamos de ouvir. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A este não o conheceis. O Senhor Jesus vem em nome do Pai do Céu. É tão lindo saber que alguém diz, eu venho em nome de. Eu não me basto a mim mesmo. Mas essa palavra de hoje tem uma outra vertente para nós vivermos. Entregar-nos com coragem diante do Senhor. Queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Não queira sofrer antes do tempo, não queira exagerar nas coisas. Deixe que cada dia tenha o seu peso, o seu cuidado, a sua responsabilidade. Viva com seriedade. Dedique-se nesse tempo a viver a espiritualidade da quaresma, para que nós nos preparemos à Páscoa. Que Deus nos dê essa graça e essa lucidez. Palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti